De olho nos jogos escolares, o atletismo do Piauí intensifica os treinos em busca de bons resultados. Com certeza, apesar de ter um pequeno erro comigo, eu não, tipo assim, erro meu eu falo assim, de não ter cuidado com a minha perna, mas isso aí, a gente está treinando bastante para essa competição que vem vindo agora, que está chegando e a gente espera fazer um bom resultado lá. Eu estou treinando forte desde o começo do ano, não tive nenhum problema e agora é só focar e chegar bem na competição e trazer um bom resultado para o Piauí. Treino muito intenso, preparando fazer a melhor marca que eu puder, acima dos 16,50, fazer o meu melhor na competição. A gente tenta terminar o ano com um bom resultado para poder chegar num bom resultado no ranking, sair entre os três do ranking, isso já melhora para o próximo ano. Os jogos irão acontecer no Paraná e os atletas Lara Beatriz, Janivânia, Gabriele e José Igor têm como foco principal a Bolsa Atleta Nacional. Eu pretendo ir para conseguir o Bolsa Atleta, porque eu não consegui a Bolsa do Piauí, mas eu pretendo conseguir no escolar para conseguir pagar nas próximas passagens do próximo ano. Também por causa da medalha, né, que eu já estou no meu sexto, sexto escolar e só tenho medalha em revezamento e pretendo medalhar individual também por conta da Bolsa. O foco principal é a Bolsa, precisamos de um apoio financeiro, principalmente para mim, minha prova exige mais de equipamentos, buscar esse Bolsa Atleta para ver se dá certo. Nilson Souza aposta que as metas serão alcançadas pela equipe piauiense. Nós treinamos o ano todo, sempre visando as competições mais importantes. Essa competição escolar é a mais importante dessa categoria. Então, com certeza, nós todos, os atletas, nós iremos para fazer o nosso melhor. Lara está treinando muito bem, Janivânia, Igor e os demais atletas que irão à competição, com o intuito de fazer o seu melhor. E o objetivo é sempre subir no pódio. Nilson Souza lembra que duas competições irão acontecer. E essas competições servirão como seletiva para os atletas do Piauí. Os Jogos Abertos e a seletiva para o Norte e Nordeste e Recife. Vai ter ainda o Estadual Adulto, que é para acontecer no final agora de outubro. E mais uma competição, que é o Jogos Abertos Teresina, que é no primeiro final de semana de novembro. Então, vai ser essas duas competições muito próximas da outra. É bom para eles ganharem ritmo de competição e logo em seguida irem para o Norte e Nordeste. Isso para os adultos e também para esses atletas que têm de 16 anos acima, que irão estar participando dos Jogos Escolares, poderão também estar na equipe adulta.